Oi, oi, oi! Que bom que você chegou até aqui. Eu tenho certeza que nesse momento você já sabe que consultoria de imagem é realmente muito mais do que montar looks e é alguma coisa que vai além das aparências, né? E o objetivo desse curso de formação, que é o ensino de estilo com essência, é realmente cobrir todas essas áreas e poder ensinar uma carreira de uma maneira com conteúdo formal, um conteúdo de fundamento, porém com um olhar humanizado, com uma abordagem amorosa e que realmente ajuda você a levar o conteúdo da consultoria de imagem para o seu cliente com muita propriedade e muita qualidade. E é claro, ele é um curso com essência, então nós temos alguns momentos em que a gente vai falar assim de fé e tem inclusive passagens da Bíblia que vão nos orientar e vão dar a base para todo esse conteúdo lindo. Mas então tá, agora o que você quer saber de verdade é na prática, né? Como é que vai funcionar essa formação? E é muito simples. Primeiro, eu sei que você deve estar pensando que esse papo de curso online não funciona, que é difícil, que é muito fácil de parar pela metade. E eu concordo porque eu tive as mesmas dúvidas. E é por isso que depois dos meus muitos anos de sala de aula, eu estudei, eu dei uma organizada numa metodologia onde eu coloquei, então, formas de vocês estudarem tendo acesso à parte visual, a parte de leitura, a parte prática e a parte de entender o conteúdo de uma maneira completa e coesa. Então nós temos, primeiro, são 17 semanas de conteúdo teórico. Cada semana tem um determinado conteúdo, linhas, corpo, rosto, proporções, estilo, cores, teoria de cores, tudo semana a semana, mas é num crescente. O conteúdo de uma aula, ela é realmente importante para a sequência e para o próximo. Porém, não é só fazer as aulas ao vivo, não. A gente vai ter semanalmente um encontro aonde eu vou conversar com vocês e tirar toda e qualquer dúvida sobre o conteúdo. Isso depois de vocês terem passado por atividade escrita, atividade onde vocês compartilham conteúdo no nosso grupo fechado do Facebook e ainda aquele bate-papo muito gostoso que vai rolando semanalmente entre as colegas da turma no nosso grupo do Telegram. Passada essa etapa é que nós temos a aula ao vivo. E na aula ao vivo você vai trazer todas as suas dúvidas e nós vamos conversar sobre as dúvidas e como que aquele serviço, como que aquela ferramenta vai virar prática no teu dia a dia de consultora de imagem com essência. Como nós temos realmente bastante conteúdo nessas 17 semanas, eu agrupei os conteúdos em três módulos. Então o primeiro módulo, embora ele não seja de um conteúdo mais básico, ele é o conteúdo mais base para poder crescer então o teu aprendizado. Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com corpo, linhas, rosto, proporções de rosto. Vamos falar sobre a carreira e sim, já começamos falando também sobre como que você vai construir o seu trabalho de consultoria de imagem. No segundo módulo nós vamos trabalhar muito com cores e aí é a hora que a gente vai entender cor a fundo. Não é para saber sobre uma metodologia de cores específica, é para você criar um olhar conhecedor das propriedades das cores para poder, independente do método que vai usar, entender no seu cliente como é que isso funciona. Então são três semanas onde a gente fala sobre cor, teoria de cor e a prática da análise de cores. Aí nós temos duas outras semanas para trabalhar estilo, ou como eu gosto de chamar, personalidade no vestir que é a hora que você vai entender como que a vida de uma pessoa influencia na forma dela escolher peças da moda, peças de vestir, acessórios, cabelo e mesmo maquiagem. Quando nós passamos por isso, nós entramos então no último módulo, que é avançado, no sentido de que a gente vai rever estilos e entender como que isso funciona década a década na vida das pessoas. Nós falamos sobre os pecados do estilo e voltamos em cores, só que dessa vez para desconstruir. Nessa hora a gente vai sair dessa parte tão teórica e tão cheia de regras da análise de cores para interpretar como que cada cor vai funcionar na realidade do seu cliente, na essência do seu cliente. E aí faz toda a diferença. Na sequência nós ainda vamos ver acessórios, bolsas, calçados, descobrir até a altura de salto adequada para cada tipo de perna e vamos aí voltar mais uma vez para a sua carreira. Porque não tem como sair de um curso sem poder praticar. O meu objetivo é que de verdade ao concluir o curso você se sinta apta a começar a atender. E para isso, durante todas essas 17 semanas, nós vamos sempre conversar sobre como que esse conteúdo vai virar serviço. E essa é a primeira parte da formação, que já te traz um certificado válido pela EICI para você se associar. Já tem aí mais de 60 horas de cargo horário de conteúdo e curso completo. Porém, se você deseja ter a sua certificação internacional de consultoria de estilo com essência, vem a parte mais bacana, que é a aula ao vivo presencial a cores em Nova York, onde a gente faz então as práticas de todas essas teorias que nós estudamos no decorrer do curso online e você vai receber o seu certificado aqui. Por que que isso funciona assim? Porque atualmente, um curso internacional não basta estar no papel. Você precisa ter a vivência, ter a experiência de estar fora do Brasil, entender culturas diferentes, entrar em lojas, vestir pessoas com uma ferramenta que não é aquela que você encontra no seu dia a dia. Essa experiência internacional é o que vai te certificar como uma consultora internacional de estilo com essência. Então, nesses dois dias aqui, o que nós vamos fazer é pegar cada conteúdo que nós tivemos na parte teórica, análise de estilo, análise de cores, de biótipo e você vai ter uma cliente. E essa vai ser sua cliente durante toda a prática. E depois você vai ser cliente e vai receber a sua consultoria de imagem também. Isso acontece no primeiro dia. No segundo dia, nós vamos para a prática em loja, onde você vai com a sua consultora ou como cliente, receber então toda essa prática no ambiente de loja. Escolhendo os melhores caimentos, escolhendo as cores adequadas e praticando também o olhar para interpretar na roupa a personalidade das cores, dos estilos e de como vestir de verdade um cliente na sua própria essência. E aí, chega a melhor parte de tudo, que é a cereja do bolo de toda a formação. Você vai sair daqui com o seu certificado de formação profissional internacional em consultoria de estilo com essência. Esse certificado, ele é exclusivo. Só quem vem a Nova York recebe. E é o grande diferencial da Brazilian, que oferece a possibilidade de você ter a sua certificação completa e com a prática internacional, certificação internacional. Com o certificado internacional, você vai estar figurada na página da Brazilian como das poucas consultoras com essência disponíveis no Brasil e no mundo para atender os clientes com sua consultoria de estilo internacional. Para você participar do curso, você tem duas possibilidades. Pode se inscrever para o curso total, numa matrícula exclusiva e única para todo o conteúdo, inclusive a parte presencial. ou você pode escolher matricular módulo a módulo e aí decidir se vai desejar fazer a prática internacional ou não. Se você optar por fazer apenas a parte online, você vai receber o seu certificado de conclusão. Se você optar e ir adiante, receberá o segundo certificado depois. A grande diferença é o prazo que você tem para cumprir. A parte presencial precisa ter a conclusão da parte online primeiro. E ela não precisa acontecer imediatamente, apesar de ser muito bacana de fazer com as suas próprias colegas depois de tanta interação nessas 17 semanas de aula. Mas você pode escolher fazer na próxima edição ou em até um ano do início do seu curso. E agora que eu já te expliquei como funciona o curso, para a gente poder bater um papo bem bacana, me procura então no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais, no site da Brazilian, que a gente pode então trocar uma ideia e eu vou te ajudar nesse caminho de como entender a verdadeira forma de ver além das aparências e passar a vestir almas e não mais apenas montar looks. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.